Salut! Eu sou Maria da Rita do blog Quero Falar Francês. Eu estou aqui hoje para mostrar para você o pedido que foi feito no nosso canal, que é qual é a pronúncia dos dois L em francês. Alors, les doubles L en français. Então, o L duplo em francês. Em alguns casos, você vai pronunciar como se os dois L fossem um L só. Em outros casos, como aqui, você tem voielle, o oreille. Então, ele tem um I junto com o L. Quando você pronuncia de um jeito, quando você pronuncia de outro. Então, quando você tem os dois L depois dessas vogais, A, E, O, U, I, I. Então, A, E, O, U, I, I. Você vai pronunciar como se fosse um L somente. Então, aqui você tem bal, bal. Atenção, bal é bala, mas é bala de revólver ou bola. Não é bala de chupar. Po belle, po belle, que é lixeira. Elle, elle, que é ela. Lille, Lille, que é a cidade de Lille na França. Miliar, miliar. Atenção, aqui nós temos falsos cognatos, os faux amis. Miliar, em francês, é o nosso bilhão, d'acord? Depois, nós vamos milhão, também é um falso cognato. É o nosso milhão. Aqui nem tanto, né? Aqui é bem parecido. E nós temos o bilhão, que é o nosso trilhão. Então, esses daqui sempre a pronúncia de um L só. Miliar, milhão, bilhão. E depois nós temos também a palavra tranquille, que é tranquilo. Então, como sempre, no francês tem uma regrinha e essa regrinha tem uma exceção. Não vai fugir a regra, né? Então, nós vimos aqui que depois do duplo L, depois de A, E ou U e Y, você pronuncia L. Mas, nesse caso dessas três palavrinhas, também será pronunciado com L só. Então, você tem vilha, vilha, que é cidade. Vilagem, vilagem, que é uma cidade pequena, uma cidade menor. E imbecilité, imbecilité, que é imbecilidade. Então, essas três aqui são exceções. Provavelmente, você vai encontrar mais algumas, mas essas daqui são as mais conhecidas, né? Então, aqui nós vamos ver como que é a pronúncia dos dois L's quando ele é acompanhado de uma vogal mais ILL, né? Vogal mais ILL. Então, nós temos aqui, Orelha, que é a orelha. Feio, que é folha. Pode ser tanto de papel como folha de árvore. Grenouille, que é a rã. Taille, que pode ser tamanho ou pode ser a cintura. Corbeille, corbeille. In corbeille de fleurs. Então, uma corbelha de flores. Acho que essa palavra não é tão mais usada em português, né? Depois, vocês têm o verbo se reveille, que é despertar. Mas também, como toda regrinha tem a sua exceção, voilà! Famille, que é família. Bastille, que é a bastilha, né? A queda da bastilha. E o verbo briller, que é brilhar. Então, vocês veem que esse daqui não segue a regrinha da vogal mais ILL. Eu só tenho ILL mais as três e pronuncio como se fosse as de cima. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar um comentário. Ou se vocês conhecerem outras palavrinhas com ILL, ou vogal ILL, ou outras exceções, é só me escrever. Ok? Au revoir, à la prochaine! E aí E aí E aí E aí E aí